E aí, bora no fio, tá muito quente. Tá um calor. Você já tá queimando minhas coxas, oi. E aí, os caras. E aí, as novidades. As de sempre, né? Aquelas coisas. Não é a minha nenhuma. Mas diga aí. Como vai, vida, homem? Tá indo, agora eu vou ali pedir a irmã aqui dele de namoro. Diga aí, minha irmã. Corajoso. É, que eu gostei dela. Com meu pai lá. Minha irmã foi criada na roça. Chegou pouco tempo, tu acha que meu pai vai deixar? Não deixa, não, é? Meu pai é brabo. E eu sou trabalhador. Mas você é cara de maior elemento? É. Ele não deixa. O último que chegou lá, saiu de cadeira de roda. Vixe, é valente assim, é? Quer tentar a sorte? Tentar não, eu vou, que eu sou honrado também. E o outro, com a perna assim pra trás, ó. Vixe, todo um curupira. Não, mas vai lá, vai. Saiu todo torto. Valeu, cara, até na estante. Boa sorte. Aí, se deu mal. Deu mesmo. Quero ver essa rebombada. Vou lá na porta ver. Hum, pai, botei. Boa tarde. Ô, vida, tu chegou, foi? Cheguei. Senta aí. Pode sentar aqui, ó. É a casa dos cachorros de palma que ele tem. Ah, a casa de roça, né? É, essa torna de palma não é pra ninguém, não. É porque é dessas coisas. Aí, essa aqui é a Joaquim, meu namorado. Prazer. Todo meu. Vem cá. Hum. Qual é a sua intenção com a minha filha? Fazer ela feliz, né? Porque eu vim mesmo pedir a mão dela. Pedir a mão em quê? Em namoro. Em namoro? É. Não, mas tem que casar. Tem que casar. Minha filha é direita. Vem da roça. Mas tem que casar. Não tem negócio de namorar, não. Esses tempos antigos é casar. É casar. Ah. Eu ia te falar o quê? É o quê? O que é isso aqui na minha porra? O que é isso? Ô, pai, deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. É porque eu gosto dele, tá, pai? Eu gosto dele. Eu queria até namorar com ele, mas o Joaquim só não vai deixar. Deixa, pai. Não, tem que casar. Tem que casar. Casar não tem como, não. Tem que namorar primeiro. Como eu vou casar com a pessoa assim? Se não tem como casar, então sai na minha porra. Vai, sai, sai, sai. Opa. Meu Deus do céu. Bora. Oxi. Eu te falei o quê? É por isso, pai. Ninguém me quer. Ninguém me quer o quê, rapaz? Eu já percebi. Eu já percebi. Toda vez, tá vendo, né? Toda vez ali. Mas ela também... Não, vai, 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 vai. Ah, quem te cara do quê? Nada. Bora lá, cara. Bora. Que nada, pai, que nada. Você é liberdade desses amigos virem aqui no cara e ficam falando essas coisas? E olha, eu não quero mais ninguém aqui nessa casa. Ninguém, ninguém. Quem me quer, pai, eu que me quer. Toda vez que eu vou apresentar com o pai do senhor as lascas de pau e faquão, tudo isso, pingarra, tudo que você bota aqui fora. Mas ele tem medo. Mas você acompanha algum cachorro e bota aqui me enterrar. Guardar só para o senhor, já que eu não posso ter ninguém. Mas tem que casar, tem que casar. Eu mesmo vou para a igreja. Eu estou indo para a igreja. Eu vou para a igreja. E lá, pelo menos, arrumar algum pastor ou alguém. Pelo menos, já casa. Pronto. Oxe. E dogar em todo mundo. O que, menina?